Você sabia que a voz off, na plástica de rádio ou em qualquer outro veículo, seja TV, publicidade, cinema, internet, vídeos corporativos, é uma peça fundamental no engajamento direto com o consumidor final? É isso mesmo! A voz off vai refletir perfeitamente o que a marca representa. Ela vai transmitir credibilidade, envolvimento, emoção e ação até o público-alvo. E se ela passa a ter uma reprodução contínua em alguma peça, como por exemplo, um spot publicitário, um prefixo de identificação, na plástica de uma emissora de televisão, numa plástica de rádio, ela começa a gerar o branding. Ela constrói uma mídia melhor. Ela vai criar uma identidade mais forte, mais perceptível e de rápida absorção. E o Voice Session que eu compartilho com você hoje será voz off no segmento News, mídia de rádio, destinado a uma grande emissora de rádio que cobre todo o centro-oeste paulista no estado de São Paulo. É a Rádio Hot 107. Serão assinaturas para a plástica do jornal Hot News. E esse trabalho vai contar com a participação de duas grandes produtoras também. A Real World Jingles e a Dario Produções em São Paulo. Já agora mandar um abração para o Henrique Duval e para o Gilson Dario. Tamo junto, hein? Bom, a Real, ela produziu para a Hot 107 alguns jingles especiais para a plástica do jornal. E a Dario vai fazer a pós-produção de todo esse material que vai ser gravado hoje. O que é que eles vão fazer? Vão colocar alguns efeitos na voz, vão mixar, vão misturar a voz com os materiais da Real e com os materiais deles, de forma que projete corretamente a identidade da plástica do jornal. Ah, só uma coisa aqui para constar. Em algumas vinhetas haverá algumas locuções que já foram pré-produzidas pela Dario. Então o que acontece? Eu vou ter que fazer uma pausa para entrar a pós-gravação que foi feita e depois eu volto novamente para complementar a vinheta. Eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo já o alinhamento que recebi aqui da Dario, tá? Ó, como vocês já podem ver aí, já tem aqui o intro e depois já na sequência a abertura. Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem a base, para vocês entenderem como é que vai ser o processo de gravação, ok? Então vamos lá. A janela. Ok? E aí já vai entrar a abertura. Então nós temos aqui duas janelas. E já vamos insertar agora, nesse momento. Vamos lá. Em cinco segundos. Hot News. O seu diário de notícias da manhã. Hot 117. A rádio Hot 107 FM apresenta a partir de agora os principais fatos do mundo, do Brasil e da nossa região. Está no ar o Hot News. Ok? A abertura já foi. Agora temos a vinheta número 3. Como você está vendo aí, tem uma pós-produção do Dario aqui em vermelho, ok? Então vamos lá insertar. Atenção, valendo. Hot News. Destaque do dia. Ok. Vamos agora para a vinheta número 4. Aqui já vai entrar um jingle da Rio. Vamos dar uma ouvidinha antes? Hot News. Hot Situation. Ok. Insertando. Estamos apresentando. Hot News. Depois do intervalo, tem mais. Foi. Vamos agora para mais uma vinheta. Insertando. 3, 2, 1. De volta na sua Hot. Hot News. O seu diário de notícias da manhã. Hot Situation. Ok. Agora, vinheta número 6. Tem uma pós-produção da Dario aqui, hein? Vocês estão vendo aqui, ó. Em vermelhinho. Hot News. Ok. Vamos lá. Insertando. 3, 2, 1. Hot News. O Centro-Oeste Paulista. Em destaque. Vinheta número 7. Tem também pós-produção da Dario aqui, hein? Vamos dar uma ouvidinha antes? Hot News. Tem a produção da Dario e a Sonic Logo da Rio, né? Vamos lá. Atenção. Hot News. Credibilidade. É a nossa marca. Ok. Foi. Vinheta número 8 agora. A 8 também é Jingle da Rio, hein? Ok. Insertando. De volta na sua Hot. Hot News. O seu diário de notícias da manhã. Hot. News. Tem uma janela, né? Insertando. Hot News. News. O seu diário de notícias da manhã. Agora, encerramento. Vamos dar uma ouvidinha aqui antes? É a janela, né? Hot News. Hot News. Ok. Insertando. Você ouviu. Hot News. O seu diário de notícias da manhã na Hot 107. Ok. Agora tem a vinheta do Henrique Duvalle. Grande Henrique Duvalle. Salve Duvalle. Para quem não sabe, o Duvalle é o representante da Rio no Brasil e também aqui em Portugal. Atenção. Insertando. Hot News. Nos Estados Unidos. Direto de Nova Iorque. Henrique Duvalle. E as notícias internacionais. Ok. Foi aí mais um Voice Session. Até o próximo vídeo. E desde já agradecendo pela confiança da rádio Hot 107. uma parceria já há 10 anos juntos aí, imprimindo uma forte identidade. Família Hot, Marco Moreto, tamo junto e até o próximo vídeo.